O acesso ao saneamento básico é um direito fundamental de todos os cidadãos brasileiros, garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal. Segundo a OMS, 2,4 bilhões de pessoas no mundo ainda vivem sem saneamento adequado, sendo mais de 1 bilhão sem acesso sequer a um banheiro, uma prática muito problemática por representar um foco contínuo de doenças e de contaminação da água. No Brasil, estima-se que 54,1% de pessoas têm acesso a coleta de esgoto, sendo apenas 28,5% no Nordeste. Esse quadro de ausência de sistemas de coleta de esgoto e falta de informações desencadeia problemas muito graves como o surgimento desenfreado de doenças, atrelado a imensuráveis degradações ambientais. Uma solução para este problema seria investimento em infraestrutura, como a construção de sistemas de saneamento integrado entre as localidades necessitadas. Um sistema de saneamento integrado contempla um conjunto de instalações destinadas à coleta, afastamento, tratamento e disposição final do esgoto sanitário de uma comunidade, trazendo benefícios à saúde e melhoria da qualidade de vida da população. No estado de Pernambuco, no Nordeste do país, temos um caso de implantação de um projeto de infraestrutura com esse sistema para atender as necessidades de comunidades na cidade do Recife e Olinda. O projeto contém o saneamento integrado das comunidades em bairros como Campo Grande e Santamaro, que estão distribuídas em uma área de 6 km². No bairro de Campo Grande, por exemplo, em 72,2% dos domicílios, o lançamento dos efluentes se dava em redes coletoras de esgoto ou redes pluviais, e em 24,8% em fossas sépticas ou rudimentares. Já no bairro de Santamaro, 94,7% dos domicílios lançavam seus efluentes em redes coletoras de esgoto ou redes pluviais, e 3,6% em fossas sépticas ou rudimentares. O projeto contemplou cerca de 150 imóveis com aproximadamente 3.800 pessoas, sendo realizados mais de 10.000 m² de pavimentação e quase 4.000 m² de sistema viário e 3,5.000 m² de esgotamento sanitário. Por meio da implantação do sistema, hoje, os moradores das comunidades podem ter uma qualidade de vida muito melhor com ruas pavimentadas, facilitando o tráfico de veículos e pedestres nos dias chuvosos e reduzindo casos de doenças respiratórias devido à poeira. Além disso, com um sistema de drenagem pluvial adequado, os moradores podem desfrutar de uma área sem risco de alegamento e, em relação ao sistema de esgotamento sanitário, muitas internações hospitalares por doenças podem ter sido evitadas com o correto afastamento, tratamento e disposição das águas servidas. Esse é um caso que demonstra que investimentos em infraestrutura para a população que precisa traz benefícios inestimáveis, proporcionando qualidade de vida para a população e gerando também inclusão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto